Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas eu sei que logo eu vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Vou zoar e tirar onda no palco como MC Dali Capela é o bonde do Tônica Autry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte, tem que ter disposição Eu falo isso porque tem troca de tiros E uma bala perdida pode encontrar você Virando a esquina vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer É embaçado obter lucros do crime Não quero mais viver nessa contramão E nesse filme a bala não é de festinha E dependendo onde afetar tu não levanta mais do chão E o produtor desse grande curta-metragem Não forneceu o colete pra mim na cena do ar Ficou difícil de encarar essa resposta Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Dali capela é o bonde do Tônica Altri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte tem que ter disposição E na antiga minha mãe deu um conselho Pra que isso meu filho te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também a seus regimes não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na coroa Seu filho na vida à toa ela prefere morrer Minha rainha te ama acima de tudo Perante esse absurdo eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse mexesse com o coração Que a brincadeira era andar pelos telhados Pular muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinho queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou diplomado com canudo de ladrão Dali capela é o bonde do Tônica Altri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte Tem que ter disposição